Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flores em Vida. Eu sou Luciane Fagundes e hoje, minha gente, eu quero mostrar para vocês a minha Peperômia Graviolens e falar um pouquinho sobre ela, falar sobre o meu cultivo com ela. Gente, eu acho essa planta muito bonita. Achei ela também, assim, muito fácil de ser cultivada. Olha que coisinha mais linda, que detalhes. As folhas delas são bem gorduchas, bem suculentas mesmo. Muito lindas. Olha a espessura dessa folha, que coisa mais fofa. Então, ela é uma planta que curte ambientes mais quentes, tolera ir até um sol direto, sendo sol do meio-dia, de manhã até o meio-dia, após as quatro. Se você mora num local aí que o sol é quente, quente, quente demais, tipo Bahia, que o sol apino, dá para sapecar a gente, imagina as plantas, né? Então, é bom cultivar ela embaixo, para vocês que moram nesses estados aí, Bahia, Rio de Janeiro. É interessante cultivar essa planta com uma cobertura, que ela tolera bastante o sol, tolera o calor, mas nada com exagero. A umidade para ela tem que ser uma umidade, assim, controlada, né? Para que ela não apodreça, que ela também não suporta aí muita umidade. Ela não suporta geadas intensas. Então, tem que, se seu estado também for um estado que tenha geadas como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é interessante cultivar ela embaixo também de cobertura, para que ela não venha perecer e morrer. E o substrato para essa planta é um substrato drenável, rico em matéria orgânica. Ela vai ir muito bem com essas dicas que eu estou dando. É uma planta bonita demais, lindona mesmo. Eu me apaixonei e super fácil de ser cultivada, gente. Se vocês gostaram aí do vídeo, já deixa o like, compartilhe e venha fazer parte da família Flores em Vida. Então, é isso, meus amores. Um grande beijo a todos e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos!